Bota o Tokars logo por ali, ele pode ser eliminado sem sancionar o Tokars First! Blood Mythológico, que entrada! Torres, Tier 1, vamos acompanhar de novo o replay da jogada. É, uso do pacote, exatamente isso, foi pra cima, encontrou PBO, o Oz, o Oz ele simplesmente eliminou, né, foi pra cima, explodiu a Zyra, não tinha muito o que fazer, e aqui PBO, ele não tem flash, tem só um curar, mas não vale nem a pena. Que o Tokars tá jogando demais nesse split, a gente não tem dúvida, né, mas eu acabei de soltar um artigo falando porque ele não tá sendo simplesmente o melhor midlaner do Brasil, mas o melhor jogador, se você ainda não leu o artigo, o link vai tá aí na descrição desse vídeo, eu vou deixar ele lá nos comentários também, pra ficar bem fácil de você encontrar, dar uma lida lá que ficou bem legal, mas vamos lá, o intuito desse vídeo é mostrar a habilidade do Tokars em se mover pelo mapa, e é isso que eu tô trazendo aqui hoje pra vocês. Primeiro eu queria mostrar um lance no jogo contra CNB, por volta de quase 7 minutos de partida, o Tokars com seu cork, ele simplesmente empurra bastante o team de Azir, e aí o Minerva tenta agressivar pra cima do Napon, e olha o que acontece, o Minerva precisa de gastar flash, precisa de ir embora e perdeu bastante vida. Isso simplesmente aconteceu porque o fato do Tokars ter empurrado bastante o team, fez com que ele tivesse mais liberdade pra sair do mapa. Nesse mesmo jogo, aos 12 minutos, acontece algo incrível. O Tokars novamente, agora com um pacote, ele empurra bastante a sua torre, ele deixa lá o team que tava acabando de voltar pro recal, ele deixa, ele consegue setar uma wave grande, né, pra caso o team queira sair de lá, o team iria perder muito ouro, e ele simplesmente vai pra watch lane e consegue um double kill. Ele não passa em cima de nenhuma ward, ele chega, né, com um pacote, ele já vira direto na Azir, já vira direto no Oz, sabendo que esse aqui é o alvo mais fácil de ser eliminado. Depois que ele matou o Oz, ficou fácil. Eles foram lá, conseguiram divar com bastante tranquilidade o PBO. Essa jogada, ela tem um impacto ainda maior, porque logo depois de matar o PBO, eles conseguem garantir o first break. E além disso, o team acabou fazendo um gank na top lane, creio que foi uma tentativa meio de desesperadora de conseguir, né, fazer algo, de conseguir responder esse gank do Tokars. Mas o robô também já tinha noção, o robô sabia que o team tava indo pra lá, é a toa que o robô já começa a voltar, a desistir da troca com o Lep muito cedo. Então, logo em seguida, na hora que o team chegou, eles precisavam de daivar. Com ele sendo que daivar, o robô é uma OK, demora a morrer, virou no Lep, o Lep não aguentou tankar a torre, e o robô saiu vivo. O team não tinha flash pra continuar o Chase ali. E graças a esse gank do team, o Tokars, junto com o BRTT e o Gild, eles rotacionam pro mid, o Napon chega lá pra ajudar, e eles levam também a torre do mid, aumentando simplesmente uma vantagem drástica, né. Essa pequena movimentação do Tokars garantiu duas kills no bot, uma kill no top, e eles levaram o first break e depois a torre do mid. Foi simplesmente uma vantagem gigantesca. Depois disso, o Tokars com o cork dele tava em todo lugar do mapa e ninguém segurava o Tokars. Agora tem mais uma jogada pra finalizar, que essa, cara, essa foi simplesmente uma parada, sei lá, foi genial. Três minutos de partida, vocês podem ver ali, o Tokars não tem mais a torre dele, a NTZ havia levado, né, isso foi no jogo contra a NTZ, na segunda partida da Red contra a NTZ. O Tokars não tinha mais a torre dele, ele tenta ali, né, ele tá ali tentando arranjar alguma coisa, não consegue. E o Envy havia deixado uma ward, que o Tokars sabia dessa ward. Eu tenho certeza que ele sabia dessa ward ali em cima da torre. O Tokars vai lá limpar o Wave, ele tá em cima dessa ward. Aí agora, olha só o que o Tokars faz. A galera sabe que o Napon tá na parte de cima do mapa. O Tokars, ele começa a ir pro top. Na hora que ele começa a ir pro top, o Envy faz inúmeros pings ali. Só que ele sai do alcance da ward e vai indo pra bot lane. Então, vamos lá. A informação que a NTZ tinha é, o Tokars tá na parte de cima do mapa. O Napon tá na parte de cima do mapa e o robô também. O que aconteceu? O Aiel ficou com medo de tomar um dive e o Aiel não foi formar aquela wave, ele ficou ali entre as duas torres. Só que o que aconteceu foi o seguinte. O Tokars, ele dibrou, foi pro bot e na hora que a NTZ, com vantagem numérica e já derrubando a torre, ele tentou realizar um dive na bot lane da Red, o Tokars chegou, botou respeito, matou o Turtle, matou o Mikão logo em seguida, double kill pro Tokars e aí já criou uma bola de neve gigantesca. E a Oriana ficou muito forte e era muito complicado pra NTZ reverter essa situação. E pra piorar a situação, a Red conseguiu ainda responder levando a torre lá do top. Novamente, uma pequena movimentação do Tokars, eles levaram ali a torre do top, eles levam também a torre do bot, levam duas kills. Por isso, galera, por isso que o Tokars é o rei do mapa nesse CBLOL e tem que tomar muito cuidado com a movimentação dele. Então, como eu falei já no iniciozinho, esse vídeo foi pra poder completar um artigo que eu escrevi e saiu lá no Mais Air Sports. Espero que vocês curtam, espero que vocês tenham realmente curtido esse vídeo. Deixe seu like aí, se inscreva no canal e fiquem atentos pra muito mais conteúdo sobre o CBLOL, sobre as outras ligas e tudo mais que a gente tem aqui no Mais Air Sports. Deixe seu like aí, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo aí com algum amigo seu, né? Principalmente se for aquele amigo seu que tá torcendo pra Red. Um grande abraço e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri